Como é que conhece a Ângela, a sua companheira de toda a vida? Fomos colegas de liceu, já, começou no 6º e 7º ano. O namoro vem daí? Não, não namorámos na altura, mas depois eu comecei a namorar, já estava na faculdade. De Coimbra? De namorar, mas depois ela foi sempre muito exigente comigo e aquilo acabava e começava outra vez e tal. Coitadinho! E vamos fazer 50 anos de casal. Êêê, bodas de ouro! Valeu a pena. Como? Valeu a pena ser exigente. Não me queixo. Claro. Não me queixo. E quando é que tem sido fácil para ela ser mulher de Alberto João Jardim? E nem foi fácil para mim, porque é que é só para ela? Não, mas ser mulher é muito complicado. Eu reconheço que não foi fácil. Dava a personagem pública e política que o senhor era. Eu reconheço que não foi fácil. Mas pronto, correu bem, pronto. Estamos na semana do amor, dia de namorados. Aliás, se reparar, a minha família nunca participou muito na vida privada. Houve sempre uma preocupação. Na vida pública? Sim, na vida pública. Houve até a minha mulher que teve sempre muito essa preocupação. E só bem conseguimos separar a vida pública da vida pública. É interessante que ela podia ser... Agora não me interpreto mal aquilo que vou dizer. Não tem qualquer sentido. Ela podia ser a primeira dama da Inha da Madeira e nunca foi. Então vou lhe contar uma coisa. Então conto que eu gosto de contar uma coisa. Estou em uma fotografia. Vou lhe contar uma coisa. Quando eu fui para o governo, eu estava bem, embora jovem licenciado, estava muitíssimo bem, já. E quando eu disse que ia para o governo, ela ficou danada comigo. Até, sob o ponto de vista financeiro, foi um rombo. E então eu disse, mas eu tenho que ir porque isto tem que ser consertado, isto tem que se arrumar e tal, e tem que se fazer e tal. E para ver se ela acalmava. Eu disse, ah, isto é só um mandato e depois venho-me embora outra vez e tal. E ela até dizia assim, vais escrever, vais assinar um papel em que vais dizer que é só um mandato. Assinatura reconhecida do doutor. E eu disse, ah, diabo, agora como é que eu me vou safar desta? E eu disse assim, eu tinha um avô que foi quem me educou pela morte do meu pai e o meu avô, que era oficial do exército, dizia nunca se assina nada, aquela velha filosofia antiga. E eu digo, olha, o avô dizia que nunca se assina nada. Eu assinei o casamento, já estás com sorte. De maneira que eu não assine mais nada. Bem, eu não fiz um mandato, fiz dez mandatos. Faltou um zero. Mas a coisa correu. Bem, no final do sete mandato ela disse-me um dia, olha, tu prometeste que era um mandato, eu já fiz sete. A partir de agora só vou ao que me apetecer. E foi, os últimos três mandatos, pela ir a qualquer coisa, era um inferno. Agora a pessoa está mais tempo com ela, ela não está farta de si. Não, porque eu tenho. Olha, pergunto-lhe, entrevista. Eu estou a dizer entrevista e há vontade que ela não dá entrevista. Eu sei. Eu já tentei tantas vezes e veio sempre tanta. Não, mas eu digo isto, que muitas vezes quando as pessoas têm mais tempo, o casal junta-se, não é? Fica mais tempo juntos. Mas eu tenho andado sempre com coisas e tal. Mas o que é que anda a fazer? E ele até... O senhor... É o Porto, agora, na semana passada também. E o senhor, quer queiramos, quer não, é o senador da nação. Aparecem sempre coisas para fazer. Eu estou neste momento agora na Comissão Independente para a Decentralização, estou nomeado pela Assembleia da República para isso, e que é uma comissão de sete membros, que é presidida pelo engenheiro Cravinho, está lá o engenheiro Carmona Rodrigues também, está o reitor de Trás-os-Montes, está o ex-reitor da Universidade do Algarve, estamos sete, porque está uma senhora do Bloco de Esquerda, tudo professores universitários. Não, não, ótimo, damos os sete, muitíssimo bem. Mas não sabe o nome da senhora do Bloco de Esquerda. Sim, mas doutora Helena... Ah, muito bem. Sim, sim. Damos todos, muito bem. E ali não há partidos, ali deram-nos uma missão, que é a terceira... A centralização de Portugal, Portugal deve ser dos países mais centralizados... Esta é uma batalha de anos, de décadas... Na maneira que vamos tentar fazer. Claro que você viu que já começou a mexer, que eles já estão aí nervosos na comunicação social e tal. Portanto, isso obriga-me normalmente a vir aos domingos para Lisboa e a voltar à Madeira às terças. Depois aparecem-me sempre convites para aqui ou para ali, eu também gosto de escrever. Publiquei mais um livro, você fez o favor de me entrevistar quando eu lancei o relatório de combate, que era o meu resumo das atividades durante 40 anos. O professor Cavaco dizia que o político deve dar satisfação daquilo que faz, mesmo depois de sair do governo. E eu estou de acordo com ele, também quis fazer o favor. E agora publiquei há poucos meses um romance, que chama-se Diz Não. Eu ia-lhe perguntar sobre isso, era como é? Essa você ainda não sabia. Mas vai, gostar de ler. Porque eu ainda é perdido noutras informações. Eu ia-lhe perguntar sobre isso. Eu ia-lhe perguntar sobre isso.